Bom dia, minha gente! Simbora, começar mais um vídeo no canal, toda vermelha, ó, tava me cutucando ali no espelho. Quintamos por aqui, quem assistiu aí o último vídeo, eu comentei com vocês que hoje eu vou fazer um procedimento no rosto, tô toda borrada de medo, tô, eu sou bunda mole. Mas bora lá, né, o Marcelo hoje não vai trabalhar, vai ficar comigo pra poder me levar, pra me acompanhar. Precisa de acompanhante? Não, não precisa. Mas o Marcelo é mais bunda mole do que eu. E ele, não, eu não vou deixar você ir sozinha, então que bom, né, é muito melhor assim mesmo. Agora são sete e pouquinho, ele saiu pra levar a Lorena e o Murilo pra escola, vou colocar a casa no lugar aqui, pra quando a gente voltar tá tudo num jeito. Parece que teremos um solzinho bem gostoso, ainda nem abri a persiana aqui, ó, mas já dá pra ver ele por aqui. Ontem molhei minha plantinha, olha que linda que ela tá, gente. E aí vou colocar ela no lugar agora, que o lugar dela tá sem lugar, né? Mas aí eu vou deixar ela aqui no cantinho, porque ela tava dentro da pia desde ontem. E olha como ela tá linda, gente. Olha o tamanho dessas folhas. Olha, e cheio de brotinho. Cheio de brotinho, ó, mais um aqui saindo. Ó, um abrindo aqui. Eu vou deixar ela aqui nesse canchinho por enquanto. Deixar assim. Aí agora eu vou molhar aquela ali, e depois aquela lá, tudo bem. Eu vou deixar ela aqui. Pronto, gente, ó. Deixei ela aqui, pra escorrer bem agora. Essa aqui também tá aqui no cantinho, depois eu penduro. E é isso, a outra já tá molhadinha. Aquela ali, ó, tem só o mastizinho, olha como ela tá crescendo. Já, ela já fica na água, já. E essa semana eu já troquei a água dela. Então só mais pro final da semana. Pronto, gente, banho entomado, olheira na cara, misericórdia. Olha pra isso. Já pendurei minhas filhas. Então tudo aqui de banho entomado. Já arrumei a cama. Já tá tudo no jeito. O Marcelo já chegou. Agora vamos ver o que eu vou tomar de cafezinho da manhã. Pra não ir com a barriga vazia, né? Meu problema é o seguinte, gente. Eu não tenho... Antigamente, eu sempre tinha vontade de tomar café da manhã. Ai, vou fazer uma torrada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, meu povo. Não tenho mais vontade, não. Não sei o que eu vou comer. Pão com ovo de novo? Ou vou fazer uma panquequinha de banana? Não sei. Música Não sei o que eu vou comer. Não sei o que eu vou comer. Pronto, minha gente. Já tomei café. Tô esperando que esse cabelo seque rápido pra... Eu só modelar. Esperar ele secar mais um pouquinho. Tipo, 70, 80%, sabe? Aí eu só venho com a escovinha modeladora e pronto. Vou aqui esconder minha olheira. Não vou passar corretivo, vou passar direto da base. Gente, posso falar? Muito apaixonada nessa base aqui da Nina Secrets, viu? A Hydra Glow. Tá até acabando já. E aí eu só vou passar aqui na olheira mesmo. Ó, a contra-luz tá ruim, né? Porque acredito que não possa ir com maquiagem, né, meus gente? Mas eu vou pra não me sentir tão zumbi com esta cara aqui. Já basta a sobrancelha que tá toda branca. Aí eu vou passar aqui, ó. A base mesmo. Só pra dar uma aliviada, minha gente. Tipo de óculos, não por lente. O que eu também não sei se é uma boa ideia, porque eu vou ter que vir com aquela faixa no rosto e ela pega daqui assim, dá a volta na cabeça. Coisa linda. Pronto, ó. Bem naturalzinha. Agora eu vou passar só um blush pra dar uma curada aqui nessa cara. As coisas eu gerei, não é mesmo? Só gerei desse lado. Aí eu vou passar meu remeu favorito. Tem esses dois aqui, ó, da Melu. Já mostrei pra vocês, né? Esse daqui, ó, tem a pontinha maior. Esse daqui tem a pontinha bem menorzinha, tá vendo? Vou passar um em um e o outro do outro. Esse daqui eu vou passar em um e o rosinha do outro lado pra gente ver a diferença. Eu amei esse rímel, gente. Só que eu acho que ele fica com muito excesso de produto, sabe? E aí fica todas as pontinhas grudadas dos cílios. Esse daqui já não fica com tanto excesso. Eu achei que esse daqui deu um pouquinho mais de volume, ó, do que esse daqui. Mas bem pouca coisa. Pra mim é dando mesmo, na verdade. E eu tô pronta. Não vou passar mais nada. Vou passar só um batomzinho aqui. Passar um cor de boca. Esse aqui também é da Melu. Ele tem um toque bem gostoso, gente, na boca. Bem aveludadinho, sabe? Mas ele não tem uma duração muito boa, não. Essa cor aqui é a Cookie Cream 007. Não. 07, ó. Cookie Cream 07. Ele é um nudezinho, ó. Rosadinho. E é isso. Pra hoje é isso. Pronto, minha gente. Cabelinho no jeito. Agora simbora, né? Que já são, ó, 10h para as 10h. E é justamente o horário que a gente tem que sair. Botar o tênis e ir. Bom, minha gente, já estamos na caminha de lá. Não tô com a câmera muito pra cima, porque, né, a gente tá na rua. Apesar de eu estar do lado de uma delegacia. Mas, vai saber. Estamos indo pra lá. Tá marcado pra 11h. Agora são 10h40. Tá falando que a gente chega. Faltando 5 minutinhos. Estamos chegando já. E é isso. Não sei como é que vai ser já já. Se depois eu vou conseguir falar normal. Mas eu volto aqui, que eu falaram. Pra gente se falar no momento que der. Pra gravar não vai dar, porque, né, gente? Não tem como. Mas depois a gente... Eu conto pra vocês maiores detalhes e etc. Peguei, amor, a faixa. Aqui, ó. A faixinha que é de pós-operatório. Eu tinha pego beijinho assim, ó. Pra ficar mais disfarçadinho. Ver uma belezura de uma faixa preta. Ou seja, vou ficar com o negócio... Pega daqui de cima do topo da cabeça e dá a volta em todo o... Enfim, dá a volta na cabeça inteira. Vai ficar uma coisa linda. Mas vai dar certo no final, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, nem falei com vocês Cheguei em casa, obviamente Já tem muito tempo Agora já são oito e meia da noite A gente chegou aqui, era umas quatro horas, né amor? Demorou umas três horas, amor Começou, não, não, começou 11 horas A gente chegou lá 11 horas, meio dia Começou meio dia mais ou menos Terminou 3 horas E deu tudo certo Foi super tranquila durante o processo Eu tava com bastante medo Porque da última vez que eu tinha usado um pouquinho só De anestésico na sobrancelha Não pra remoção Pra fazer a micro Aqui em casa, aquele dia que a Marcinha veio aqui Eu passei mal Por conta da anestésico E aí eu tinha comentado com a Luana, né? Com a doutora que fez a lipinho E ela falou que era o mesmo tipo de anestesia que ela usava Então ela teve que usar coisas diferentes Pra eu não passar mal Já que eu tive essa sensibilidade E aí... Mas deu tudo certo Foi super tranquilo Gente, vocês não tem noção Depois eu vou mostrar pra vocês Quando eu for tomar banho Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A diferença é gritante É inacreditável A gente fez um videozinho antes, né? Pra ver o resultado depois E assim, se no primeiro dia tá assim Que ainda tá super inchado Tá roxo Vocês imaginam depois Isso daqui Vai ficar Ficouzinho E foi super tranquilo Aí na volta o Marcelo me deixou em casa Já comprou todos os meus remédios Tô tomando antibiótico Anticoagulante É... Um monte de coisa Fazendo compressa de... De gelo Pra, né? Desenchar o mais rápido possível Aqui tem um pontinho Que é por onde a cânula entra Pra sugar toda A gordura E tinha gordura Mas, gente, misericórdia Assim, eu sentia desconforto de ver, né? Como era gordinho aqui em mim Sempre foi Desde bem novinha Claro que com, né? Eu engordando O negócio aumentou ainda mais Mas... Eu não tinha dimensão Agora Que dá pra ver A diferença Meu Deus do céu Que absurdo E aí foi isso Aí cheguei Cheguei com dor, gente Com dor Não tinha comido nada, né? Tomei o cafezinho de manhã Que vocês viram E aí... A gente chegou aqui Era quatro e pouco Eu não tinha comido mais nada Eu tava com tanta fome Comi o miojo Tomei o remédio Deitei aqui no sofá E dormi Acordei quase agora E aí agora, ó... Peguei o computador Lorenta tá aqui comigo Toda descabeladinha Né, Pico? Oi? Toda descabeladinha Tô falando que você tá aqui com a mamãe Toda descabeladinha Né? E aí o Marcelo pediu Umas escirras pra eles Eu não vou comer Porque não é muito confortável Pra mastigar, né? Pelo menos hoje Não sei se depois vai ser assim Também acredito que não Mas tranquilo Então mais tarde eu com outro miojinho E é isso Por hoje é isso Aí eu vou editar aqui o vídeo pra vocês Vamos ver se eu consigo colocar no canal ainda hoje Se não, deixa pra amanhã de manhã Mas eu precisava me falar com vocês, né, minha gente? Aí depois na hora que eu for tomar banho Tudo direitinho Que eu for tirar Eu só posso tirar essa faixinha aqui Na hora de tomar banho E na hora de comer Não dá pra abrir a boca direita É ruim Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso Bora editar vídeo E graças a Deus Deu tudo certo Agora tem os, né, o pós Que tem que fazer a drenagem Ela pediu pra fazer a drenagem com ultrassom Essa semana também eu fui conhecer uma clínica Que pertinho de casa Super responsável Super legal E aí a partir de sábado já começa a fazer E é isso Bom dia, minha gente Vocês vão se acostumar comigo assim Bem linda no vlog? Que intimidade, hein? Como é que pode essa intimidade assim? Eu com você, você comigo? Não, menina Ontem duas amigas minhas Que quiseram me ligar por vídeo Pra ver como que eu tava Se tava tudo bem Eu falei, não, gente Por vídeo, não Pelo amor de Deus Que eu tô parecendo um cão Chupando manga Não, não tem nada a ver Eu falei, não, gente Não precisa ser por vídeo, não Vamos falar aqui rapidão assim, né? E ó Vocês tão comigo o tempo todo, hein? Hum, tá massinho Bom, dia seguinte Lorena e Murilo acabaram de ir pra escola O Marcelo acabou de sair com eles É sete horas da manhã agora Sete Alex, a cara são? São sete e seis Sete e seis E foi uma noite tranquila, gente Tranquila mesmo Assim Zero dor Zero incômodo Eu estava com muito medo Dessa faixa abençoada aqui Ficar me matando Sufocada Escorregando no travesseiro, sabe? Mas não, gente Foi muito tranquilo Graças a Deus O Marcelo dormiu dois quilômetros de distância De mim com medo de bater a mão no meu rosto E foi tudo bem Ele me acordou Era umas quatro horas da manhã Pra tomar o remédio Que é o antibiótico e o outro lá Anticoagulante Sei lá Não sei o nome do Enfim Antifilante Eu acho que é anticoagulante A doutora falou que é pra ajudar Com o roxo, com o inchaço Não fazer coágulo, enfim E o outro é antibiótico, né, gente? Porque querendo ou não Vocês querem saber em detalhes? Eu vou explicar em detalhes pra vocês, tá? Depois O processo todo Porque assim Eu tô vendo lá no Instagram Já tem muita gente me perguntando Jéssica, como que é? Você ficou acordada? Você não ficou acordada? Você não fez num hospital? Fez numa clínica? Então assim, eu vou me trocar Vou me arrumar um pouquinho Porque, gente, é sério Ficar assim, ó Que é esse treco horrível na cara E ainda ficar jogada as traças Ah, aí Ninguém aguenta me ver desse jeito aqui não Aí vocês vão tudo sair correndo Mas, gente, vocês não têm noção do resultado Eu tirei a faixa agora cedo Pra escovar os dentes, sabe? Porque não dá pra abrir a boca direita, ó Nem pra comer Segura a maxila, sabe? Isso daqui E... Eu não tô acreditando que ficou assim, gente Sério Eu imaginei que fosse sair assim, sabe? Tipo, das later... Ó, meu cabelo fugindo por aqui Que fosse sair assim, ó Das laterais, tudo Aqui fosse dar uma mochada Mas, gente, é sério Eu tenho agora sim, ó O Murilo falou Mãe, parece que agora você tá com postura Que tava uma coisa só, né, gente? Eu tinha muito... Eu tinha noção que era bastante Mas não tinha noção que era tanta Gente, eu tô assim Simplesmente apaixonada E eu tô simplesmente Apaixonada pela doutora Vocês não têm noção De como foi Depois eu vou explicar Tudo em detalhes pra vocês Agora, o que que eu vou fazer? Ontem eu terminei de editar o vídeo Fiquei aqui na sala até meia-noite Como eu dormia a tarde toda, né? Depois eu tava sem sono Então eu falei Ah, eu vou aproveitar, né? Que eu tô aqui Não posso levantar Porque se eu levanto pra dar um... Fazer um xixi Todo mundo vem andando atrás de mim Com medo de eu fazer alguma coisa Mas eu não vou fazer, gente Eu tenho responsabilidade Deus me livre e guarde Esse aqui começa a sangrar É... Enfim, né, gente? Descolou toda a carne do... Não sei nem do que O negócio é cabuloso Não é bobinho, não, viu? Não é bobinho É simples, mas não é simples Sabe? É igual a doutora falou Toda cirurgia, mesmo que de pequeno porte Tem os seus riscos E aqui... É uma agressão muito grande, né? É... Enfim Então não vou ficar brincando Não vou ficar fazendo arte Nem nada Pelo menos agora Até esses primeiros quatro dias Cinco dias Vou ficar bem quietinha, sabe? Levantar Fazer uma coisinha bem boba Igual agora Eu vou ter que fazer almoço Para as crianças Porque hoje a Lorena Eu esqueci, gente E deixei ela marcar Depois eu fiquei com dó Porque ela sempre vê o Murilo Marcando com os amigos da escola Para vir fazer trabalho aqui E ela nunca fez trabalho aqui E aí ela tinha pedido Mamãe, posso chamar minhas amigas Para fazer trabalho aqui em casa? Eu falei, pode, filha Só que eu tinha esquecido, gente Da... Da Lipo E aí... Eu falei, pode Quando foi na terça-feira Ela falou, mamãe Já está tudo certo, tá? Para sexta-feira Para sábado Aí eu falei, não, filha Vamos fazer Na sexta Que eu também tinha esquecido Que era na quinta Senão eu tinha deixado Para o sábado Aí já fui Já chamei a mãe das meninas Já marquei para sexta Aí eu não ia desmarcar De novo, né? Enfim Então eu vou ter que fazer Um almocinho prático Vou fazer um macarrão Porque criança ama macarrão Então todo mundo come o macarrão Depois de tarde Eu vejo um lanchinho rápido Para elas também E é isso Mas aí, gente Eu estou muito na torcida Para ver se o Marcelo Consegue remanejar Os meninos dele Para trabalhar É isso Depois eu volto Depois trocadinha Passar um negócio aqui Na olheira Me sentir menos feia, né? Mas até assim Com essa faixa Eu estou me sentindo Só de saber Que eu estou toda Eu já não estou nem me sentindo Tão feia Queria mesmo era ter feito No bucho Nas costas Em tudo Gente, mas eu vou falar, hein? Fazer isso aqui Quem faz No corpo Vocês têm o meu Parabéns Porque olha, menina Só um pedacinho aqui do rosto Ai, ai Bora, gente Pegar as cria As cria não Por enquanto é a cria Com as acompanhantes Né, vida? Ai, o Marcelo Conseguiu ficar em casa Comigo Graças a Deus Né, amor? É bom Estou te dando trabalho Amor? Não Estou tranquila, né? Estou bem tranquila Gente, só tem algumas coisas Que tipo, vai fazer Abaixa Ai, sente a pressão Sabe? Não dá Então é ruinzinho É chatinho Mas está super sucedado Estou bem tranquila Dormi bem Como assim? Eu já falei pra vocês, né? Ai, agora a gente vai lá Buscar a Lorena na escola E eu estou indo junto Porque como vai vir As amiguinhas Para fazer o trabalho O Marcelo não conhece As outras Até conhece Mas pra ele lembrar Gente, é péssimo E aí as mães também Colocaram a autorização No meu nome Para pegar Então eu tenho que ir junto Mas bem tranquilo Sentadinha aqui Bem quietinha E bora lá pegar Essas crianças Ah lá, gente As minhas já estão Todas ali almoçando Coloquei elas Para almoçar ali Para elas ficarem Mais à vontade O delas é Macarrãozinho com calabresa E o meu É um pratão, gente Estou morrendo de fome Ali, olha Com bastante queijinho E só Não comi nada Hoje Vou tomar antibiótico Já já Precisa comer, né E aí eu vou comer Aqui o meu macarrãozinho Oi, minha gente Dia seguinte Por aqui Sábado Ontem acabou Que eu nem voltei mais Para falar com vocês Olha, eu já deixei O cabelo todo para trás Com essa coisa linda aqui Mas já estou até acostumando Com esse negócio feio Olha como que está roxo Aqui embaixo, gente É normal, né O hematoma E aí aqui Como aperta O pescoço Está uma bolinha De Enfim, uma bolinha De inchaço É Ontem acabou Que eu nem voltei mais Para falar com vocês As meninas Ficaram até umas Oito horas Fazendo um trabalhinho Depois eu me estressei Tanto, gente Minha mãe passou Muito mal Teve que ser Hospitalizada Meu primo Teve que vir Lá de Santo André Para acudir Ela Levou ela para o hospital Ela está muito Fraquinha Muito debilitada A minha mãe O que acontece Ela tem um problema No ciático E Sabe como que a gente Idosa, né Ela querendo ou não Ela já tem uma certa idade E isso Ela não podendo sair Ir para os bailes dela Andar na rua Do jeito que ela gosta Ela começou a ficar depressiva E ela parou de comer Gente, a hora que eu vi ela Ontem Eu levei um susto Ela Até então Estava com dor Estava tomando os medicamentos Estava se cuidando E eu cheia de coisa Que também Falava com ela todos os dias Mas não tinha noção Não tinha mais ido lá Ela está muito magra Aí ela veio para cá Ontem A hora que o meu primo levou Ela para o hospital Ele me mandou uma foto dela Eu levei um susto Falei Não, pode trazer ela para cá Que ela vai ficar aqui Né Aí Ela fez alguns exames ontem E hoje Tinha que retornar Agora de manhã Para Pegar esses resultados Desses exames E gente Eu fiquei uma pilha de nervos Sente dor Fiquei muito agitada Mas graças a Deus Agora A minha irmã Passou aqui de manhã Pegou ela Levou lá Porque eu não posso Ficar em hospital Né gente Estou com um ponto Aqui É ruim Ficar em ambiente hospitalar Pegar uma infecção Alguma coisa Aqui Não tem condições Então a minha irmã Passou aqui Pegou ela Levou ela lá Para pegar os resultados Dos exames Graças a Deus Não deu nada Como ela não está Se alimentando Ela está muito debilitada E aí pediram Alguns exames Tudo para ela Fez Está tudo tranquilo Aí agora Ela está tomando medicamento Na veia Terminando Minha irmã Vai trazer ela De volta para cá E ela vai passar Uns dias aqui em casa Para eu poder cuidar dela Né gente Agora é uma Costurada Cuidando de uma Adoentada Eu quero só ver Como é que vai ser O pobre do Marcelo Que está lascado Mas graças a Deus Está tudo bem Aí É isso gente Eu fiquei tão nervosa Tão estressada De saber que ela Estava ruim E eu não podia fazer nada Que eu não podia Ir para lá também Enfim Foi isso Mas agora Eu estou com a minha cabeça Mais tranquila Sabe gente Só de saber Que ela está bem também E que ela vai vir para cá Vai ficar aqui Está mais tranquila Aí agora Eu estou saindo Eu vou fazer a primeira Sessão de drenagem E Daqui a pouco Quando eu voltar Eu conto para vocês Como é que foi Esses meus primeiros momentos Pós Cirurgia Está tenso Viu gente Cada hora Uma surpresinha Diferente Que eu estou tendo Oh meu Deus do céu Mas está bom Não estou reclamando Mas está bom É isso Estou por aqui Minha gente Estou só esperando Dar o horário Para ir para lá Bom minha gente Minha mãe já chegou Deixei ela deitadinha lá Depois eu mostro ela Para vocês E estou indo lá Fazer a minha sessão Primeira sessão Bonita sim Bonita Minha gente Olha quem está aqui Ah bonitinha Meu povo Ontem Eu simplesmente sumi Hoje já é domingo E já são 5 e 15 da tarde Eu queria ter mostrado Mais para vocês Mais detalhes Do pós Tudo Mas como eu falei Ontem A minha mãe Veio para cá E isso bagunçou Toda a minha cabeça Gente Nossa Eu fiquei muito agoniada Graças a Deus Assim Essa noite Ela passou melhor Sabe Ela está muito Magrinha Muito debilitada Como eu expliquei Um problema Gerou outros Daí depois Eu descobri também Ontem No final da tarde Que ela não estava tomando Nenhum dos remédios Do coração Por isso também Que ela está tão fraca Tão caída Sentindo tanta palpitação Aí lá vai eu Atrás de remédio Enfim Com o vucu vucu Minha gente Então por isso Eu nem voltei mais Fiquei arrasada Ontem Assim sabe De ver da forma Que ela está Mas hoje Ela já se alimentou mais Aos pouquinhos Se Deus quiser Ela vai melhorando E aí Minha gente Agora Eu vim aqui Para mostrar para vocês Explicar um pouquinho Melhor como é Que foi Que eu falei Que ia entrar em detalhes E acabei Que não tinha Falado mais nada Então vamos lá Sobre a lipo Como eu falei Fiz uma lipo de papada Fiz com a doutora Luana E eu falei Que ia falar Como que realmente é A gente fez Uma incisãozinha aqui Ela Desgruda A pele Da Não sei do que Da carne Sei lá Da onde que é E ali Ela vem sugando Toda a gordura Que tem Com aquela Cânula Que eu não sei o nome Enfim Suga tudo Modela tudo Ela foi fazendo O contorno Daqui Do meu rosto É aqui É um lugar Mais tranquilo Então não precisa De anestesia geral Não precisa ser Num hospital Óbvio que Ela pediu vários Exames pra mim Antes de eu fazer Pra ver se eu estava Apta a fazer ou não Vimos que estava Tudo certo E aí Fizemos na própria Clínica dela Então Anestesia é local E gente Pra quem Tá me perguntando Lá na outra Rede social Se eu senti Algum tipo de dor Não gente Nenhum Incômodo Nenhum O que eu sentia Era ela Manuseando Então eu sentia A pressão Sentia as coisas Dela sugando Mas assim Gente Super tranquilo O que ela pediu Pra mim Foi pra eu ficar De olho fechado Pra eu não me desesperar Porque as vezes Tem gente que fica nervosa Fica com medo De ver o tamanho Dos Das cânulas Das coisas E aí A pressão baixa A pressão cai Enfim Então pra não ter Esse tipo de problema Ela pediu Pra eu ficar Com o olho fechado E Mas assim Gente Super tranquilo Qualquer coisinha Ela a todo momento Ela me perguntando Se eu tava sentindo Alguma coisa Que aí ela colocava Mais anestesia Ou não E foi muito tranquilo Gente Então é isso Primeira parte Anestesia Faz o cortezinho Depois ela vem Desgruda a pele Depois ela vem Com a cânula Suga tudo Faz tudo Os paranauê Tudo muito maluco Demorou de duas horas e meia Quase três horas Acho que quase não Demorou umas três horas Depois ela vem com Dá o pontinho aqui E é isso Ela foi até Aonde ela conseguiu Né Porque você não pode Descer muito Então ela foi O máximo Que ela pôde Eu tenho o pescoço Bem gordinho Ela desceu o máximo Como eu não tenho Muito aqui Ela não precisou Fazer as duas incisões Daqui Ela por aqui Ela conseguiu Sugar tudo O que eu tinha E foi isso E agora Eu vou colocar aí Pra vocês Um videozinho Né Do antes E depois Um videozinho Também Do depois Pra vocês verem Como ficou E aí depois Que vocês verem Esses dois videozinhos Eu vou tirar aqui A faixinha Pra vocês verem Como que tá hoje No primeiro dia Ficou bem roxinho Vou colocar foto aí Também pra vocês verem Primeiro Hoje a gente tá No terceiro dia Quinta, sexta, sábado, domingo Hoje a gente tá No quarto dia Então vou mostrar pra vocês Aí os três dias E agora Né Aqui no vídeo mesmo Pra vocês verem Como que tá o hoje Então Olha aí Bom, gente Agora Vamos tirar isso aqui Pra vocês verem É um alívio Tirar isso daqui Mas ao mesmo tempo Não é Porque eu me sinto segura Com isso daqui E olha só Tcharam Olha Não temos mais Tanto roxo Né A Como é que fala A drenagem Ajudou bastante Aqui tá um pouquinho Mais roxinho Tá um pouco Um pouco não Tá dolorido Tá, gente Fica tudo dolorido Aqui em volta Mas é normal Né Como eu falei Ela É Descola a carne Pra poder sugar Toda a gordura E ficar aquela cânula Maltratando E olha Gente O que que vocês acharam Agora eu tenho Pescoço E eu nem imaginava Que eu não tinha Nada de pescoço Como pode, né Gente É só depois Que a gente vê Sem É que a gente tem Noção Do como era E eu estou assim agora Aí tô aqui Com curativinha ainda Né Ontem vazou um pouquinho Porque eu passei Muita raiva Estresse Me agitei Fiz as coisas aqui Com a minha mãe E aí vazou um pouquinho Então hoje eu tô mais quietinha Fiz um almocinho Bem rápido Fiz não, né Só fiz um arroz E temperei uma salada O Marcelo desceu Pegou um frango assado E foi isso Aí listou Com isso aqui Meio que É Dormente, né Ainda tá um pouco anestesiado Então Tá sensível ainda Tá coçando tudo Por conta dessa faixa E aí Qual que é o pós? Usar essa bendita faixa aqui O tempo todo Né O tempo todo O tempo inteiro Pra que A carne Né A pele Se adeira A gira Sei lá como que eu vou falar Pra pele aderir de novo Pode trazer, amor Ai, meu pretinho Amor, eu não vou conseguir comer Vai sim Gente, o Marcelo Brinca Não, amor Eu não tô tomando com adoçante Puro? Puro Deus me livre Gente, o Marcelo Gente, o Marcelo tá doido Pra eu comer Depois desses 15 dias Depois desses 15 dias Só na hora de dormir Eu uso só na hora de dormir E aí Fazer compressa A cada duas horas Tomar os medicamentos Que ela me passou E é isso, gente Ai, que bom Ai, é cinco dias Graças a Deus Gente, sério Eu detesto tomar remédio Maravilhoso Então já deu Quinta, sexta, sábado, domingo Ai, amanhã é o último dia, amor É Ai A gente tava na dúvida De até quando Eu tinha que tomar esses remédios Porque zoa tudo no estômago Aí o Marcelo agora Achou a receita aqui E é isso, minha gente Então é isso Não tem muito mistério Tá complicado aqui, viu, gente Eu sem poder beber E o boneco ali, ó Desce uma geladinha Desce duas geladinhas Desce três geladinhas E você tá no cafezinho E eu tô no cafezinho E é isso Não tem muita coisa no pós Não tem que ficar fazendo nada É fazer a drenagem, né Ela pediu pra eu fazer a drenagem Com o ultrassom E gelo O medicamento E usar essa belezinha E não lavar o cabelo Durante dois dias Que eu só lavei hoje Eu tava quase sortando O não lavar o cabelo É porque, né Escorre sujeira, gordura Pra não pegar aqui E não dar nenhum tipo de infecção Mas fora isso Tá tudo tranquilo E é isso Agora eu vou tentar comer Esse pãozinho Que o Marcelo me trouxe Tomara que eu consiga Porque eu amo Pão doce E ele labutou de manteiga Não adianta nada, viu Ficar comendo sem parar A gordura vai voltar Tô de novo Bruna, é só um pedacinho Só pra você comer Sei E é isso E sobre a minha mãe, gente Ela tá deitadinha lá no quarto Tá melhorando Agora comendo Tomando os medicamentos certinho Vai ficar tudo bem E é isso, meu povo Eu queria ter trazido vocês mais Pra esse momento aí Esse pós Pra quem tem dúvida É... Né? Conseguir acompanhar Quem tem vontade De fazer saber Como é que é Mas aconteceu tanta coisa No meio do caminho Que não deu muito Mas se vocês ficaram Com alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo Vou parar de falar Porque ficar falando Toda hora incomoda Parece que tá tudo solto Aqui assim, ó Por isso também da faixinha E é isso Me conta aqui embaixo O que vocês acharam Do resultado E é isso Um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau